E o Portal Mercado e Feiras continua visitando a 12ª edição da Beauty Fair, a maior feira internacional de beleza profissional. E eu encontrei uma maravilha, eu encontrei a casinha do pé. E o que é a casinha do pé? Quem vai falar comigo a respeito, ela é muito simpática, por isso chama casinha do pé, por esse sorriso e por querer que as pessoas se sintam bem, autoestima e tal. Eu estou aqui com a Eni Lima, que vai falar da casinha do pé, tudo bem? Tudo bem e você? Eu sou dona da casinha do pé, proprietária há 20 anos, está sediada em São Caetano do Sul, lá no centro. E aqui na feira a gente está aproveitando a oportunidade desse feira grandiosa para divulgar mais um braço da empresa, que é levar massagem para o seu evento, workshops, aniversários, casamentos, então aqui a gente está divulgando. Agora conta para mim, foi uma pesquisa que você fez, as pessoas andando, passeando pela feira, chega um certo momento que elas não aguentam, procuram um banquinho para sentar, sentam no chão, e foi isso, foi daí que partiu a ideia da casinha do pé? Exatamente, eu venho bastante em feira, eu sou coordenadora inclusive do congresso aqui de podologia aqui da feira, e aí eu vejo as pessoas no final da feira, todas aquelas sacolas tirando sapatos, as meninas dos estandes com sapatos altos, com os pés arrebentados no final da feira, aí pintou a ideia, não sou a pioneira, óbvio, tem outras empresas aí, mas a casinha do pé vai fazer com carinho, ela quer pegar no seu pé. Agora outra coisa, só para nós encerrarmos, como que as pessoas têm acesso a casinha do pé? Elas fazem, marcam consultas, de que maneira que elas têm esse acesso? Então, para a podologia, a gente tem o site www.casinhadopé.com.br, onde as pessoas lá dentro têm uma agenda, eles podem fazer agendamento online, também podem ligar para a casinha do pé, 4227-6621, nós ficamos em São Caetano, não esqueça, e para a massagem é mandar um e-mail falando o número de convidados, os números de massagens que querem, a gente manda o orçamento. Legenda por Sônia Ruberti